Bom dia pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês Código Amigo está ativo aqui no csv.net Pra quem quiser depositar e ganhar um bônus de 35% Você deposita quantas vezes quiser, ilimitado e ganhar um bônus de 35% E todas as vezes, e não é só isso Preenchendo esse formulário aqui, você ganha um brinde de 6, 7, 8 ou até a 50 reais Dependendo do valor que você depositar Quantas vezes você quiser, brindes ilimitados, beleza? Toda semana muda os brindes e muda as skins E você preenche aqui e recebe Lembrando que as entregas são feitas em 7, 8 dias Por causa do 3 de bandas da Steam, beleza? Aqui todo dia estamos comprando skins e entregando skins aqui, cara Então, e lembrando que todas as entregas são feitas em live ou em vídeo comprovados, beleza? E qualquer erro pode entrar em contato comigo pra estar resolvendo E quer mais bônus, quer mais além de 35% de bônus e ainda um brindezão bem top? Coloca csv.net no nick aqui, ó Que junto com um código amigo, você ganha até 50% de bônus Sim, de começo você já ganha 45% E depois de 5 semanas você ganha mais 5%, 15% Então é 50% de bônus mais um brinde, uma skin de graça pra você Tá esperando o que? Já ganha pro csv.net e já comece profitando É nóis, guys, bora pro vídeo Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo Estamos hoje mais um dia no csv.net Hoje vamos abrir só caixa de luva Eu vou abrir, vender, vender e abrir E vamos ver o máximo que a gente consegue chegar de salvo Ou que a gente vai acabar perdendo tudo aqui Ideia de vídeo aí do Tadão Bora, bora lá Você vê o Tadão aí Dá oi, Tadão Salve É Ai Então, começamos mal Parece que a gente vai abrir duas Bom, lembrando que eu não apoio essa ideia Também não apoio não, aí o vídeo vai acabar assim Ocelinho, vamos fazer uma foto? Quanto é que eu tenho que ver esse vídeo? Dois minutos Tá, agora guys, a gente vai pegar uma slouter ou uma snake aqui De 10 mil dólares Slouter, eu sou vidente Não, não Eu sou vidente Eu sou vidente Tô chitado Foi pouco Profit, hein, mano Poderia 20 e 500, né? Sem dúvida, né? Opa, Profit Profit pra cá Ah, não passa não, passa não Não Boa, Profit Dois minutos, Tadão Já deu dois minutos Se não der dois minutos, Tadão tá banhado Dois minutos? Um minuto Opa, Tadão Oi, Tadão É... então Oi, Tadão Ai, caralho Ela veio 3 dólares Tadão Mano, uma Super Conductor Uma Page Aí já Uma Cobalt Então nem paga, velho Ah não, ah não Nossa Tá em jogo ainda Tá em jogo ainda Tá em jogo ainda 40 segundos, Fanda Top Agora nunca Passa, 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 ainda bem que passou 300 dólares 300 dólares Bom, essa uva aí é testada em campo, você falou? Veterano de Guerra Testada em campo dela é quase 600 Profit É, Tadão É, Tadão Já passou os 3 minutos de vídeo aí pra Tadão Já É Olha o negócio aqui Eita, peguei aqui duas sem querer Vamos ver Quanto tempo? 2 minutos e 50 Ô, Tadão Ihhh É, Tadão Não foi mais de dia hoje, hein? Que isso, Tadão Rapaz Eu achei que minha calma tava certa, hein? Não tá Vici Nossa Cara, qual que a chance de vir uma Dragon Warrior nesse negócio aí? É, baixíssima Vem vir uma Dragon Warrior, 10 mil dólares? Tá Será que tu não é Star Trek? Não sei nem se tem Star Trek Star Trek eu acho que não tem não Que não? Só Raul, né? Prove, mano, a gente tá profitando Tá, uai É, realmente, tá dando boa essa caixa aí Começou com 400 dólares? Já tá... Ixi É... Na... É, 198 dólares E essa daí eu ganhei aquela hora Falei? Daí eu já tinha ganhado já Mano, uma Super Conductor Seria bonita, hein, velho Mano, estamos profitando, os gás Vamos ficar aqui até amanhã na caixa de luva Eles mudaram pra gente da caixa de luva pra quem não viu Tá muito legal o preço E... Tamo aí na caixa de luva Vamos ver Vamos abrir mais aqui agora Vamos ver aqui... Mano, essa luva é linda, só que é barata pra um... Que rádio, tá ligado? Ai, ferrou Essa luva é massa, só que... Meu Deus do céu É... Para, 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 para Mano, é essa luva que tá salvando a gente, vocês estão ligados, né? Essa luva... Ela... Ela e a Slaughter Bugou, abri lento, foi rápido Ela... A Slaughter não tá dando profit, ela só tá pagando a caixa É ela e essa Overprint aqui que tá salvando a gente Eu quero ver se a gente tira uma luva diferente Boca maldita do cara ali que eu tenho, né? Mano, bugou, vocês viram? Eu abri lento e foi rápido Eu abri lento e foi rápido Espera aí, você viu, Gris? Nossa, próxima da outra galória Tá, Profit 3 3 caixas de luva? Faz tempo que eu não faço isso, hein? Arriscado Uma só pagou Tá, 601 Não foi tão ruim, não Não foi tão ruim, não Mais 3 Vamos ver, abriu... Nossa, quantos caixas de luva a gente abriu, cara? Meu Deus do céu Mais de 20 Nossa senhora Puta merda Profit 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 900 dólares 900 dólares Quatro caixas? Não, não, quatro caixas não Vamos, vai foda muito Não, não, não Não, não, não Não, não Mentira Pode finalizar o vídeo aí, ó Nossa Eu devo assistir essas 3 aqui Vamos abrir uma, vai Mano, bugamos a caixa de luva, cara 3 King Snake Bugamos a caixa de luva Deu uma Mogu agora Mogu é 300 dólares, tá ligado também, quer ver? Não Bugamos a caixinha de luva Eu mudei minha opinião sobre ela Ai, Selin Essa é a Omega aí da hora Ai, Selin Mano, vamos o seguinte Vamos pegar mais uma Snake, velho Será que a gente consegue? Olha a Snake que tem 400 dólares Será que a gente consegue? Desconfia? Desconfia Bora E veio E veio 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 Manas Pra quem não sabe Essa Snake Essa Snake Pra quem não sabe Por um grande tempo Foi a luva mais cara do CSGO Não sei se ainda é A nova de fábrica dela, né? E estamos com 4 dela no inventário Tá ligado? Mas o cara é a vice Será? É a terceira Tem a outra mais cara Deixa eu ver qual que é a outra aqui Eu sei que a Snake A Snake era mais cara de uma época aí Eu não sei se hoje em dia ainda é Não Hoje em dia não é mais não 2% com uma faca? Eu confio, hein? Mentira, guys E mano Eu vou pensar em alguma coisa Pra fazer com esses 1.135 dólares Mano A gente começou Com 300 e quantos? A gente começou com 500 dólares, não foi? Não Foi 318 dólares Sério? Foi, ué? Não Foi 400 e pouco Foi tipo duas caixas Não Não, você abriu uma Depois das duas Esqueceu que veio uma Então foi 500 dólares que a gente começou Ah? Guys A gente começou com 500 dólares Ou 300 Alguma coisa Mas eu sei que a gente mais porque dobrou o valor que a gente iniciou, cara Muito top É isso Quem gostou de deixar o like, se inscreva Se inscreva Se inscreva no seu código amigo aí pra ganhar os 35% de bônus Mais um brindezão bem top aí Se poder postar Brindezão de 6 a 300 reais Cadê 30 pontos Se poder postar E mano, se liga Bônus também do link aí 15% É nóis Valeu, falou, fui Dá um tchau aí, pessoal Valeu, rapaziada